Fala pessoal, beleza? Mais uma revisão. Vamos abrir aqui, ó, a caixa 9 do nosso apiário aqui do Loló. Terreno do Loló, né? A gente quer ver como que tá aqui a situação. Já abre a tampa aqui, muita abelha, isso é um sinal positivo, né? Tá jogado? Oi? Põe a tampa deitada aí. Ó, esse enxame, na minha visão, vai tá melhor. Por quê? Olha aqui, olha que loucura. No mesmo apiário, enxame passando fome e enxame... Passa, dá a chumaça, cara? E enxame aí, né? Estocando mel na melgueira. Em pleno período de intersafra. Então, esse é um enxame aqui, em que pese todos a gente já... São abelhas produzidas pela melífica. Esse aqui é um enxame que já foge da curva, né? É um enxame que tem uma produção acima da média. Inclusive, é um enxame que a gente até tira daqui e leva pro nosso berçário. Olha aí. Provavelmente, tava até melhor, viu, pessoal? Mas com essa chuva recorrente aí, ó... Todos com estoque de mel. A abelha aqui, muito defensiva. Pode ir. E fumaça aqui, pessoal... Opa! Olha só. Enxame gigante desse aqui, a gente tem sinal de traças. E a traça, ela só desenvolveu aí por quê? Ela tá se dando em um local onde as abelhas não conseguem chegar, né? Que é entre o quadro do ninho e a tela excluidora. Aqui é tudo cera. Olha aí como é que já, né, tem uma diferença. Muita postura. Operculado. Aqui a mesma coisa, ó. Taxa de postura aqui bem legal. Só que é aquela história, né? Enxame muito defensivo. Posso segurar, pô? Olha aí, mesma coisa, ó. Quadro muito bonito. Muita postura, muito... Operculado, na verdade, né? Não tem nem lugar pra tanta postura assim. Não, papô. Não vai olhar, não. E assim, pessoal, né? A gente percebe, vindo de lá pra cá. Primeiro e segundo chão fracos. Terceiro, né? Já tem uma característica boa, bom desenvolvimento. O quarto já totalmente fora da curva. Né? Muito, muito fora da curva mesmo. E aí enxame assim que eu pego e levo o meu berçário. Por quê? É dele que eu quero tirar minhas próximas genéticas, né? Ah, mas é defensivo demais. Mas eu quero enxame que tem isso aqui, ó. Muito mel. Estoque de mel. Mesmo período agressivo de entre safra que estamos vivendo. Né? Então, tá um enxame legal. Enxame muito bom. E é isso. E ele tem uma outra característica. Não sei se vocês perceberam. A facilidade que eu tô de tirar aí, né? Os quadros. Ele não propoliza tanto. Se você não produz própolis, isso é bom. Porque tirar quadros de enxame que propoliza muito é horrível. Você quebra seus quadros. Mas se você quer produzir própolis, já não é um enxame bom. Ele é um enxame mais pra estoque. Pra produção de mel, né? Então, a seleção genética dele foi feita dessa forma. Beleza? Até o próximo. Comenta aí. Ah! Pera aí. Fica pegadinho, hein? Ah! Ah! Três picadas na perna. Até o próximo. Tamo junto. Puta c...